Bom galera, já que o Frederico nos obrigou a ficar mais um pouco, viver um pouquinho aqui a rotina que é do pesqueiro, né? Olha o que eles estão fazendo aqui agora, o último tanque que fica aqui embaixo, o maior deles, ó. Estão limpando, ou seja, vão tirar todos os peixes, passando um arrastão aqui, ó. Tirar todos os peixes daqui, transferir lá pra cima. Provavelmente, não sei ainda, vão esvaziar, né? Pra poder ver se sobrou algum peixe. Encher novamente, pra eles colocarem alevinas pra engorda, tá? Porque logo, logo começa a alta temporada de pesca, né? Então já antecipam a criação. Aí, ó. Aqui um pouco eu vou mostrar pra vocês o resultado desse arrastão aqui, ó. Olha o tamanho da rede, ó. Pegando de fora a fora, ó. Ó, dando a volta. Vamos lá. Eu vou aqui passando a rede, meu amor lá, ajudando. Vamos ver no que que vai dar. Aí, galera, ó o resultado do arrastão. Olha aí. O que que tem aí? Lápia, carpa e bagra. Curimba, traíra. Aí, não limpadou. E aquele ali, ó. O que que é aquele cumpridinho? Isso aqui é a tubira. Tubira. São peixes nativos. Aí, gente. Ai. Vamos ver se o Joel pegou um peixe agora. Pegou, meu amor? E eu grito, que grito, que o Joel me lagoava aqui, pois. E saiu no mundo. Agora, ele falou que ele só pesca quando eu tô dormindo. Agora eu quero ver. Pegou, hein? Pegou. Vai ficar doido. Tá? Quero só ver agora. Tamanho do peixe. Olha, olha, olha. Vai, canse ele, canse. É pequeno. É pequeno. Fica quieto, Frederico. E eu gritando, homem, homem, homem. O homem nada, caiu no mundo. Mas o cachorro. Ei, Frederico, o que é, Frederico? Olha, olha. Tão grande que não consegue nem puxar o bicho. É grande, viu? Cadê o peixe? Cadê o peixe? Olha, ele é grande, pô. Olha a cara da felicidade. Vários dias tentando pegar um peixe bom, não peguei. Vamos ver agora se vem. Ó. Tá cansando ele, é homem? Tá cansando ele, né? Pegou todo ele. Agora ela vai ver se é pegado. É que eles esperam eu dormir pra... Ah, é? Aham. Agora eu peguei. É. Ei, Frederico, o que é, Tom? Aí, tá vendo? Esse pedaço aqui é melhor pra pegar peixe do que esse aqui, sabia? É, né? É. Aqui é melhor, ó. Aí eu joguei pra lá e deixei. Olha lá, tá vendo? Ali é melhor, aqui é mais ruim pra pegar peixe. Esse pedaço aí é melhor. E aí, Adri? É, eu tô esperando. Tá esperando pra tirar a porta aí, ó. Vamos ver. Ó, ó. Filma aqui a vara. A vara? Tá filmando a vara, tá pegando o lago todo aqui. E uma massinha, né? Uma massinha. Quer ver? Você achou que era pequeno, né? Achei que era pequeno. Ó, ó. Ó. A paz é grande. É? Segura, pião. Segura, pião. Ó, seca não. Seca não. Seca não, ó. Pé de pimenteira. Vai secar pra lá. Ó. Rapaz. Quem será que cansa primeiro? É. É. Mó pescador do... Do campo. É o balcone. Do campo arco-íris. É, do campo arco-íris. É, do campo arco-íris. É, o balcone. Ó, o arco-íris. Oi? Tá dançado. Tá dançado. Tá dançado. Tá dançado, mas tá com força, viu? É. Ó, ó. Ó, ó. Ó. Olha. Rapaz. É uma baleia. É uma baleia. É, tá. Passaguá tá aguardando. Passaguá tá aguardando. Esse passaguá aqui já tirou o peixe, hein? É? Nossa. Peixe de 30 quilos, 25. Prepara pro 50 agora, então. É. É um pacu, cara. É. É um pacu. É um pacu. Isso aqui é. Passaguá tá aguardando. Passaguá tá aguardando. Passaguá tá aguardando. É um pacu. É pacu. o joel tá lá, quase cansado o primeiro ano que você falou que era pequeno é maior do que aquele lá vai, vai a vara chega a estar envergada se eu passo o passaguá no peixe ou no joel segura, peão olha rapaz, isso tá longe olha rapaz, isso tá longe olha rapaz, é envergada é tampa olha lá, tem o puxa a vara olha que jeito, tá longe só se eu pular dentro d'água olha o tamanho do tamba, cara meu Deus ixi, dá uns quatro olha o tamanho olha o tamanho olha agora, tá bichando aqui o avó o avó saiu já? saiu o avó saiu no escapou tá bom pra aí, gente oi esse é bonito, hein não, esse é bonito esse é daqueles grandões esse aí dá pra ficar mal um mês tá abaixa, abaixa isso é lindo, hein aí galera, ó esse é lindo, hein devolvi ele lá pra ele brincar mais esse aí deve estar o quê? uns oito quilos aí? é oito quilos, ó aê esse valeu, ó vai dormir feliz aí meu amor vai cuidar do dia, tá assim, ó esse valeu valeu bom dia, galera beleza? bom dia, Dri bom dia bom dia, Federico seguinte, galera útil no dia aqui, né amanhã a gente já vai embora cafezinho da manhã e hoje ó o que que é isso daí, Dri? isso aqui é uma crepioca uma crepioca, ó de quê? de linguiça? linguiça calabresa e queijo ralado linguiça calabresa e queijo ralado bem light e hoje nós vamos tentar pegar o último peixe aqui, ó o último não, né tentar pegar o último dia de peixe, né Dri? é já peguei um grandão pegou um grandão agora vamos pegar mais um, né? peguei um tambacu parece que é uma mistura de tambaqui com pacu não tenho certeza vocês confirmam aí parece que é isso aquele grandão lá o bicho puxou bem e hoje a gente vai tentar pegar mais um aqui que amanhã a gente já vai pro veterinário, né? pro hospital pra tirar os pontos do Frederico e cair na estrada de novo cair na estrada não voltar lá pra Sorocaba, né? pra Araçoiaba da Ferra ó fresquinho o cafezinho e ali a crepioca quase pronta eee coisa boa vamos ver, vamos ver vamos ver vamos ver tá bom tá bom? tá bom? tá bom? vamos ver ó se tá bom, ó grande olha tem pra casar aí? tem pra casar também, por favor? é um panga sangaré 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 eita deixa eu pegar aqui o celular o que tava te atrapalhando era o pardal o pardal tava atrapalhando o tempo quem não peça, segura o passaguá isso aqui não peça o ônibus eu tô falando clique no chão aqui inspejo aí eu tô emprestando tem셔�ar leda o polvo eita Cuidado com o seu joelho para dentro da água. Eita! rapaz, acho que dá uns três Frederico, não dá não? até mais dá tirado aqui pra você não correr o risco que você está ficando esse é um panga ui, não deixa ele cair na água de novo não você já comeu o panga já? já eita, agora eu vou tirar a foto, peraí aqui eu estou na parte de pesca esportiva então a gente vai lá e devolve ele agora olha a pinguinha soltou? fala aí galera, bom dia já pegamos estrada já, deixamos o pesqueiro lá campinho pesqueiro, arco-íris muito recomendado por nós, vale muito a pena agora estamos a caminho do hospital pra tirar os pontos dessa tranqueirinha aqui né Federico? Federico dormindo, bom dia Adri bom dia mas vamos lá, pra tirar os pontos, pra ver se vai, se está tudo bem, mas acredito que sim a gente olhou ontem, está tudo bonitinho, tudo arrumadinho, fica triste dele, então vamos lá que lindo mamãe que lindo mamãe tá, tro e todas as ormãe que são as ormãe que doch collecting e b 들 Kaná porque eu quero dar o segundo